Uh, que dia lindo! Ensolarado! Caraca, perfeito pra eu fazer merda da minha vida. É... Basicamente, estamos indo lá na Ellen porque eu decidi... Meio que... Reconciliar o tanto de porcaria que eu já fiz na minha vida. Com ela, pagar um pouco dos meus pecados, né? Vocês vão entender. Hoje ela tem direito a um pedido. E vai ser literalmente só isso que eu vou falar pra ela. Que ela tem direito a um pedido. Vamos ver qual vai ser o pedido dela. Ela pode pedir qualquer coisa, né? Literalmente. Pode ganhar muito dinheiro, pode fazer alguma coisa que queira muito. De... Não sei. Enfim, espero que ela não vá muito longe. O carro que tava na FM. Porque eu tava ouvindo o jogo de São Paulo. Tem que abrir uma barbearia. Eu tô entrando nessa conclusão, velho. Não tá mais compensando cortar o cabelo normalmente. Eu tenho que ter meu próprio... Minha própria barbearia pra eu mesmo, tipo... Fazer o meu... Pra eu mesmo não ter que pagar meu corte, tá ligado? Ou eu começo a aprender a cortar o cabelo. Eu acho que é uma boa opção também. É uma opção bem piável. Eu aprender a cortar meu cabelo. Bom... Ai, ai, Ellen Magnus. O que nos espera hoje? Eu vou descobrir já já. E aí, palhacinho? Treinar hoje. Treino não aguentou e vomitou. Olha que vida bela. Era o pré-treino do Coringa. Era o pré-treino do Coringa? Treinou já vomitando já. E dando risada. Caramba. Olha aí. A costa dos centavos. Nossa, muitos centavos. Que nada, pô. Tá ficando bom. É assim mesmo que funciona. É... Então. Eu tive uma ideia. Coisa pra fazermos hoje. O quê? E eu acho que vai te interessar muito. Curiosa, né? Meu móvel e a câmera já tava... O quê? O quê? Então, olha. Eu tive uma ideia, mano. Como toda vez... Tá, sentou? Beleza. Como toda vez eu faço... É, ultimamente, para falar a verdade, eu vim perando um pouco sua linda. Que é isso, cara? Ué? Te apresentei a internet? 2015. Você explanou meu umbigo e me chamou de umbigo até hoje. A gente tá em 2024. Te apresentei a internet? Isso é ruim? Quanta coisa legal você mudou com a internet? Tá, você perdeu também. Tipo um monitor. Ai, cara. E meu actual fever. Não, a gente não vai entrar. A gente não vai entrar nesse assunto. A gente não vai entrar. Cara, todo mundo perdeu alguma coisa nessa vida. Você perdeu mais. Eu perdi mais, claro. Meu valor foi alto, né? Foi alto. Eita, que valor alto. Então, mas enfim. Voltando para a assunto aqui que eu assisti no assunto do dia. Eu estou querendo te proporcionar algo. Ah, velho. Lá vai. Coisa ruim. Por que você pensa que vem coisa ruim só de mim? Você vai chegar falando russo daqui um pouco na minha casa. Eu não vou entender, mano. Sério. Eu vou te dar um soco. Era isso mesmo. Eu vou falar francês hoje. Estou treinando. Ah, sim. Sério? Fala francês. Fala aí. Fala francês. Mais? Enfim. Aí, como às vezes eu venho ferrando muito a tua vida. Eu decidi te dar direito a um desejo. Pois é. Não sou jantar não. Eu vou dar três. Eu sei, Paulo. Você para de seguir todas as loiras do seu Instagram. Não, mano. Qual é teu problema com loira, velho? Mano, muitos. Por quê? Eu sou número um. Não. Sou fã... Não. Sou hater número um das loiras. Por quê? Porque eu odeio todas. Nossa, que horror. Para de seguir as loiras. E você segue muitas? Eu não sigo muitas loiras. Pode ver, galera. Ele segue muitas. Eu não sigo muitas loiras. Segue. Não. Sério. Eu tenho amiga loira. Vou fazer o quê? Vou mandar pintar o cabelo de preto? Mas minhas amigas, vou fazer o quê? Vou mandar pintar o cabelo de preto? Para de seguir todas. Nossa. Como é que é? Faz uma loucura por mim. Para de seguir todas as loiras do seu Instagram. Esse é o pedido. Cara, qual é teu problema com loira? Meu Deus. Então, agora voltando aqui a conversar algo sério. Eu tenho direito a um pedido. Eu quero um remédio para... Não. Não vou gastar esse pedido. Então. Então. Pensa bem, velho. Por enquanto isso eu vou pegar água. Vai continuar pensando aí. Eu quero uma bolsa da Gucci. Ah, irmão. Aí é complicado, né? Aí você tem que evoluir de etapa, né? Ué. Não pensou nada, hein? Ué. Manda um abraço no truto. Não pensou nada. Quero mil reais. Esse é teu desejo? Tu tem um desejo. Tô desejando mil reais. Quero dez mesmo. Pode ser. Caraca. Tô pobre, cara. Não. Tô zoando. Vai. Vamos lá. Eu quero um dia de princesa. Peraí. Um dia de princesa vai além de um pedido, né? Oxe. Porque eu quero um dia de princesa. É um pedido. Cara. Tu zoou a cabeça. Nossa. Tu zoou a cabeça bastante, velho. Acho que você queimou aqui, né? Depois disso aqui já não funciona mais. Último neurônio. Último neurônio montando pra funcionar, mano. O que eu posso pedir? Ah. Porque um dia de princesa é... É. Cara. Você só faz merda. Comigo. Não. Só gente boboca. Tô logo. Tá bom. Vem cá. Quantas vezes? Eu já não fui, por exemplo, na liberdade com você. Uma. Tá. E pra comer? Quantas vezes você saiu pra comer? Ou várias. A gente só faz isso. Quantas vezes você já saiu pra algum lugar pra curtir? Agora não sai mais, cara. Então. Tem que sair comigo. Um pedido! Quero que você saiba um rolê comigo. Então. Acabou o vídeo. Não quero fazer isso. Esse vídeo vai ficar por aqui, tá? Espero que vocês tenham curtido. Não, mas agora falando sério. Vai ser um dia de princesa mesmo? Sim. Isso anexa o que um dia de princesa, meu Deus? Sei lá. Você não sabe como uma princesa tratar durante um dia? Não. Nem um pouco. Nossa, mano. Que horror, cara. Poxa. Nem um pouco. Tá, eu acho que já tem algumas ideias. Caraca, mas é um pedido bem desgraçado esse. Sim. Porque não é só uma coisa que eu vou ter que fazer. Ah, então beleza. Nós vamos ter que ter cronogramas hoje. Pega água pra mim. Essa água aqui? Essa aqui que você quer? Não é essa aqui não? É outra? Não, para. Eu vou ficar me suando na minha live, cara. Ah, tá. Não, essa água não é essa. Com certeza. É essa água aqui, né? Não. É essa aqui. Não é essa. Não é essa. Ah, relaxa. É um dia de princesa. Eu sou um ogro ainda. É essa aqui então. Muito menos essa. É essa aqui. Muito menos essa. Não, essa aqui tem que ser. Não, não. Ah. É água mesmo. Ah, mas tá no lugar da água, né? Ué, eu não errei. É tudo água dentro. É o quê? É tudo água dentro. Passarinho não bebe. Toma ela aí, Magnus. Seu primeiro... Seu primeiro... Seu primeiro desejo, né? Sim. Como princesa. Alguém que busque água pra mim. Você tava com dor no estômago? Sim. Ah, isso aí... Tô muito enjoada. Então, isso aí... Três, quatro vezes hoje. Isso aí eu já fiz antes de me pedir qualquer coisa, mano. Tá vendo? Ai, que sorriso. E ainda fui além, mano. Eu trouxe o remédio. Que esse aqui você tem que colocar na boca e deixar dissolver. Mas errou o sabor, velho. Só tinha esse. Ah, tudo bem. Vale a definição. Caraca, eu peguei um dia de doutor? Não. Não é de princesa. Não é de princesa não? É de doutor? Eu vou ter que ficar atendendo você? Sim. Tá. Então. Você vai fazer só lá com suas coisas, né? Sabe o que é isso, né? O quê? Gravidez. Não é, velho. Não é não. Não vai ser uma Mini Magnus. É... Imagina uma Mini Magnus, mano. Quer ser o pai, mano? Não. O presente de um pai rico. Não. O pai é quem fez, né? Existe o pai quem cria e tal, mas no meu caso não vai ter isso não. Baixa a língua? Não. Em cima da língua mesmo, normal. Dissolve. Ruim? Remédio, né? Tá, então eu tenho que saber se você vai fazer live ou não. Porque se você for fazer live, aí eu tenho que reagendar os seus horários de princesa, né? Mas se você não for fazer live... Você não tem dinheiro? É uma live hoje. É essa, mano. Caraca, mas que tipo de princesa é essa, mano? Ah, a princesa quer dinheiro. A princesa faliu. Vou te dar 10 reais pra você comprar um pastel. Não, mandaram assim na minha live. Uma durente de 3 reais. Pra você comprar um X e fica com o troco. E daí outro mandou 10 reais pra você fazer sobrancelha, cabelo e unha. Fica com o troco. É. E tem detalhes que fica com o troco. Eita, 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 eita. Isso aí faz efeito rápido. Isso é preenjou. É preenjou. Vamos ver se você comprou sua live ou não, o que a gente vai fazer. Eu tenho uma ideia já. O quê? Vou pintar a minha unha do pé? Eu pintar a unha do pé? Quero. Sacanagem, né? E o quê? Massagem no pé e pintar a unha. Cara, toma seu remédio primeiro, aí depois a gente chega nessa etapa. Demorou? Bom, então eu vou indo embora, tá, Elia? Fechou? Não. Eu vou abrir live. O quê? Eu tenho um desafio. Eu tenho um desafio? Mano, você tem que cuidar da princesa, né? Eu vou com eu. Eu vou pra sua casa. Você não vai vomitar na minha casa toda, não, né? É? Você não vai vomitar na minha casa toda, não, né? É. Talvez no banheiro. Como assim, você ia falar não? Eu vou pra sua casa? Normalmente? É? Você vai vomitar na minha casa? Não achei. Claro que eu vou falar mesmo. Amesagem, mano. Amesagem depois. Ah, já. Fecha a porta aí também. Muda o propósito do vídeo já, e eu acho que eu já não vou me soltar o vídeo também, da direita. Certo. Não, eu vou soltar. Eu vou ter que arranjar o horário, então eu vou arranjar um tempo enquanto isso. Ó, mas ele não tipo, não tá calmo assim. Ele não tá calmo. Ele tá brincando. Ele tá brincando? Vai ser. Então tem que ver o que é isso, mano, que machucou ele, né? E pior que ele tava, ele tava com essa machucada dentro da orelha. Meu Deus. Você lembra? Só que era uma casquinha. Só que era uma casquinha. E essa casquinha tava sumindo. Ah. Tá ligado? Tava curando já. Eu não tenho a menor noção do que que é isso. Vai, eu fui tirar uma foto, perguntando pro meu amigo. Você foi tirar uma foto? Eu fui tirar uma foto, perguntando pro meu amigo. Daí eu olhei, tipo, ele tava no cantinho assim, com a orelha sabendo. Meu Deus do céu. O... Eu vou explicar pra vocês já, o que acabou de acontecer. E o vídeo que era pra ser o dia de princesa da Helena, a gente vai ter que deixar pra depois, né? A gente vai ter que cuidar dele primeiro. Nossa, óbvio que eu tô nervoso. Ai, quer falar do céu. Eu tô muito nervoso, mano. É claro. Relaxa, vai dar tudo certo. Não, vai dar. Tem que dar tudo certo. Isso aí é louco, viu? O bagulho comecei a me tremer, mano. Só dele não tá, tipo... Não, só dele não tá deitadinho ou mal. O bagulho já tá legal, né? É, já tá meio que... Mas ele tava muito... Ele tava muito sanguentado. Sim. E ele tava deitado e meio tipo... Ele tava deitado e meio torturando. Ele tava muito sanguentado, né? Não é normal. Ele tá muito, muito, muito sanguentado mesmo. Ô meu amor! Bom, vai estar aqui dentro. Eu vou ficar mostrando. Eu vou ficar mostrando esse sangue, mano. Mas é muito certo. Mas ele tava bem sanguentado. Bem, bem sanguentado mesmo. Ele deve ter vestido na casquinha, não sei. Ele deve ter vestido na ferida. Eu não sei. Eu não sei nem qual dia é essa até hoje. Porque eu fui marcar o bagulho pra ele. E um detalhe. Uma reclamação pra Pets aqui nesse vídeo. Vocês são os bosta. Aproveitar que eu já tô... Já tô meio... Vocês são os merda, mano. Desculpa. Vocês são os bosta. Porque... Simplesmente eu comprei um animal na Pets. E eu tô esperando faz um mês uma consulta veterinária pra ele. E não tem... E ninguém lida, ninguém faz nada. Ninguém dá suporte. Ninguém dá mensagem, ninguém dá suporte, nem nada. Resumão. Eu tô há um mês esperando essa consulta pro Ice já. E... Nada dessa consulta acontecer. E... O cara que me atendeu lá, ele foi muito de boa. Muito, muito da hora. Muito tranquilo. Não tenho a reclamar nada do atendimento dos funcionários. No caso, que trabalham na veterinária. E sim da própria veterinária, que é uma bosta. Porque eu comprei um animal lá. E até hoje eu não tive nenhum... Tem um respaldo. Se eu precisar de dar banho no animal, eu não consigo dar banho no animal lá. Porque eles não dão mais banho. Caraca! É, eles não dão mais banho em furão. É... Assim como eu tava dizendo, eu não consigo levar ele pra fazer consulta. Porque a consulta tem que marcar com... Com veterinário... Específico. E... Eu fiquei esperando durante, como eu falei, mais ou menos um mês. Esse... Esse veterinário específico e nada. E agora deu isso aí, né mano? Tava tudo bem aí... Tava até mandar bem real, mano. Eu pensei que tava tudo muito bem já com ele. Aí do nada, sangue. Muito sangue. Muito sangue. E ele deitadinho, sim. E ele deitado no canto da casinha dele. Ai, meu amor. Mas ele tá bem aqui, pelo visto. Tipo... Nossa, eu vi aquilo, eu fiquei até com medo de te falar. Falei, mano, puta merda. Mas você ia ficar com medo de me falar? Não, eu ia te falar, mas eu fiquei tipo... Meu Deus. Ele vai entrar em choque? Eu só fiquei, meu Deus, assim, na minha cabeça. Meu Deus, meu Deus. Ué, você tá lá sangrando. Ué, você tá no canto, deitado, sangrando. Ué, você tá depressivo. Mano. Ficou. Ô, nego. Bom, pelo menos ele achou um lugar em cima da hora. Mesmo que a consulta seja cara. É que hoje em dia eu não sinto mais aquela raiva, né? Mas se eu te sentisse aquela raiva agora, eu ia estar xingando a pets de tudo que é nome. Juro por Deus. É imoral. Os caras vendem um animal e eles não tem hoje em dia... Não tem como dar banho. Acabou o suporte. Não tem como dar banho. Não tem um pet shop que... Pelo menos pra indicar, né, mano? Um pet shop pra indicar... Eles não tem nem pra indicar? Que isso? Um pet shop pra indicar que você possa cuidar do animal. E eles ainda continuam vendendo a ração do animal. Há um tempo atrás eles não estavam vendendo. Agora eles continuam vendendo a ração do animal. Mas não dá suporte nenhum a quem tem frão. Resumão, quem tem frão no Brasil se vira e pede a Deus ajuda. Ah, no caso você dá dinheiro pra eles e depois... Ah, não. Você compra um animal com eles e pensando que tipo, sei lá... Que eles vão ter ali um... Pelo menos um veterinário, né? Pro animal. E... Não existe. Aí você fica à mercê e aí não existe e não tem recomendação. Aí você fica tipo... Tá, e agora? O que eu faço? É, negão. Não dá nem pra te mostrar, mano. É, amor. Tá me olhando. Tá te olhando? Uhum. Tá acordadinho? Sim, tá me olhando. Tudo bem, senhor? Ainda bem. Boa noite, tudo bem? Aqui é o Patrick. Acabei de ligar aí a respeito do furão. Eu tô abrindo, você aguarda uma recepção? Oi? Eu tô abrindo, você aguarda uma recepção? Ele tá sangrando. Eu vou parar aqui e gravar um pouco aqui, né? Pra poder conversar. Eu vou ali tentar arrumar o carro, beleza? Porque qualquer coisa me liga. Eu só vou arrumar o carro rapidinho porque eu não posso deixar onde eu deixei. Se eu tomei umas 5 multas é pouco hoje, viu, velho? Pra ser bem sincero. Pô, tomara que eu não tenha tomado nenhuma, velho. Tá bom, acho que tem como recorrer. Eu não sei se resgate é um animal. Deve dar pra recorrer, né? Mas eu não posso parar nem pensar onde meu carro tá. Eu posso deixar meu carro parado nem pensar onde ele tá ali, velho. Porque não é vaga de estacionamento nem nada. Eu tenho também que ver se os pneus do meu carro tá inteiros. Porque eu já tenho que trocar um pneu e eu andei igual um louco agora. Literalmente, andei muito igual um louco. Eu nunca cheguei num lugar tão rápido na minha vida, mano. Eu acho. Mas eu tenho certeza que eu cheguei num lugar tão rápido na minha vida, mano. Eu cheguei aqui hoje. Eu vim muito rápido. Muito, 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 muito rápido. Eu não tenho noção do quão rápido que eu vim. Rapaziada, foi mal, mano. Me desculpa, velho. Eu tô assustado pra caralho. Update, eu pari um pouco aqui. Eu tô mais calmo agora, tá ligado? Vocês não precisam se preocupar em nada. Tô menos comigo, não. Eu tô mais calmo agora. Aproveitar antes de eu entrar lá, tá ligado? E conversar com o pessoal pra saber o que aconteceu. Se foi só um machucadinho mesmo. Ou se foi alguma coisa a mais. Depois eu vou falar pra vocês, é claro. Tá ligado? Porque, bom... Como eu já falei, o Ice é nosso, tá ligado? E, pô... É... Até peço um pouco de desculpa aí por ter... Por ter falado algumas coisas que normalmente... Tipo... Eu falo palavrão, né? Normal. Mas... Por ter, tipo... Me irritado um pouco mais, por exemplo, com a própria Pet. Tipo... É... Era uma obrigação minha, tá ligado? Eu vi que o animal tava... Tava meio machucadinho. Eu pensei que não era nada demais. Eu perdi meu brinco. Eu vi que o animal tava machucadinho. Eu pensei que não era nada demais. E... Ela entrou me ligando. Oi? Tá, pra mim pra lá. E... Eu deveria ter ido atrás também de uma... De um outro lugar, já que a Pet não dá qualquer suporte, né? Então eu deveria ter feito isso com mais antecedência. Mas... Aconteceu já. E... Eu vou entrar lá agora e... É isso. Updates. Ice vai ser anestesiado agora. Pra... Checar o que que é. Se é uma lesão ou se... O que pode ser. Mas o sangramento parou. O sangramento parou. Não. Não falou nada pra você. O sangramento parou. Perguntou a idade do Ice. Perguntou... Tudo, né? O tempo que tava acontecendo nisso. Tudo. Castrado. Seria tranquilo. Pelo que ela falou, ela tentou examinar a área, mas só que ele não tá deixando. Talvez porque tá doendo. Pode ser porque tá doendo. Mas pelo menos pode... Mas pelo menos pode sangrar. Mas pelo menos pode sangrar. Mas pelo menos pode sangrar. E elas já estão com o sangramento. E vai anestesiar ele. Checar agora. Vai colocar a anestesia de boa. Após sair da anestesia... Após sair da anestesia. O... Ele... Ele volta normal. Acorda bonitinho. Tá ligado? E... Vai só checar o que que é. E ver o que que é certinho. Se é uma lesão. Se é uma machucadinha. Se é um corte. O que que pode ser? A aula vai, né? Mas se quiser eu mando... Eu levo-se embora, pô. Relógio. Relógio. Tá de boa. Acho que o que não vai levar a mão. E era pra assessoria de princesa. Hum... Ela e Magnus. O vagabundo vai ficar aí, né? Terminou fora de casa. Pelo menos deu uma passada no susto. Agora são esperosas e eles ficarem prontos. Vai ser de boa. Vai ser de boa, eu acho. Tenho certeza. Vai ser de boa. É que é um negócio tranquilo. É... É uma cirurgia também, né? Sim, mas tipo... Não é uma cirurgia de boa. Ah... Você é louco. Eu me desesperei demais, mano. Você tá louco. Chico, eu tava super nervoso também. Tava nervoso? Você tava com minha ansiedade. É, eu também tava nervoso. Eu não sabia o que fazer. Porque se eu falasse alguma coisa, você ia ficar mais ainda. E eu tava ficando... Não, tava quieto já, né? Eu não tava nem mais falando, mano. Sim. Deu fazer assim... A Ellen rindo no desespero. Bom, que dê, rapaziada. Tô com um orçamento aqui. O Ice vai ficar hoje em observação. Vai ficar internado. Tomou remédio já. Pra evitar dor. Amanhã ele vai ter que fazer radiografia. Pra ver. Exame de sangue. Exame de sangue. Pra ver se tá tudo bem pra ele fazer cirurgia. Pra ver se tá tudo bem pra ele fazer uma cirurgia. Tem que ver também na radiografia. Sabe qual era o meu medo, mano? Que furão... Tem muita... Tem muito caso de furão. Que eles tem... Tumor. Entendeu? Nossa, mas a mulher falou que tipo... Ele tá super de boa, né? É. Falou que ele tá saudável. Olha, o Ice... O Ice não tem como não tá saudável, né, velho? Ela falou que a partir dos dois anos dá muito problema nos furão. Já tem cinco? O Ice já tem cinco anos. De boa. É, agora eu vou voltar pra casa. Deixar o bichinho aí internado. Esperar sair... Mas é melhor mesmo. É melhor. Esperar sair os resultados. Ver o que vai ser. E amanhã eu tô aí de novo. E amanhã eu tô aí de novo, né? Tô aí de novo, né? Tô aí de novo, né? O meu único medo é esse outro negócio que eu falei pra você, tá ligado? O tumor? É. É o meu único medo. Eu tava com medo de... De caçar muito, tá ligado? Por causa disso. Mas agora é esperar. Esperar. Na radiografia vai mostrar o que que é. Sim. Se é a verruginha mesmo, o que que é. No exame de sangue também vai mostrar se tá tudo certo. Uhum. Ela falou que o Ice tá saudável. Pelo menos. Sim. O Ice ele é bem saudável. Geralmente os furão, pelo que ela falou, vem com problema, né? Vem com muito problema. Vem com muito problema. O Ice, pelo menos, ele é saudável. O Ice também em casa não tem nem como não ser saudável. Ele come igual um louco. Come igual um louco. Dorme. Anda lá, fica pulando. Então tá de boa. Agora é esperar. É esperar e ter resposta. Todo mundo mal. Tá todo mundo mal. Segundão. Foi um susto caramba não. Sim. Diria eu. Foi um baita... É, você que viu. Ele tava no meu colo e eu tava apavorada, cara. Ele morre no seu colo. Mano, eu acho que... Não sei, eu acho que eu morro junto, velho. Por isso que eu tava falando pra você. Deixa ele acordar, tá ligado? Sim. Só que eu tava tentando, tipo assim, te deixar mais calmo. Só que eu tava ficando nervosa, mano. Tava dando tudo errado. Não, não deu tudo. A gente foi rapidinho, mano. Lado positivo. Lado negativo é que eu tomei... Deve ter tomado umas multas aí. Nossa, tava me sentindo filme veloz e furioso, velho. Eu liguei o pisca, mano. E fui embora, velho. Depois disso aí, acabou. Eu liguei o pisca e só fui vindo, velho. Porque a gente chega, vamos por lá, vamos na paz. Aí acontece alguma coisa com ele. Mas eu acho que a questão dessas multas aí, tipo... Dá pra você falar que é por urgência, né? Não sei. Não sei. Não sei se dá pra recorrer referente ao resgate de animal, né? Não sei como funciona. Tá tudo certo, cara. A gente vai num lugar bom. Porque se ficasse na... É, se ficasse... Na sua casa, a gente não ia conseguir dar toda atenção sobre ele. Se ficasse na minha casa, eu não ia conseguir dar toda atenção. Aí ia chamar minha mãe. Minha mãe... Não ia nem dormir. É, minha mãe não ia nem dormir, nem nada. E minha mãe também não manda desses bagulho. É melhor ficar num lugar que entende sobre ele. É melhor deixar num lugar que entende. Deixa ele internado mesmo. Então, uns remédios precisam de tomar. Eu passei meu... Ela passou o WhatsApp pra mim. Então, qualquer urgência... Ela vai me mandar mensagem. Pode ligar os caramba. Tá passando meio mal. Ah, não, mano. Já não basta internar um furão, velho. Vai internar eu agora. Não fala que eu vou ter que internar você também não, mano. Ah, não. Não é um dia propício pra isso, não, velho. Chegando em casa, eu paro pra comer. Enquanto eu como, eu troco uma ideia, né? Acho da hora. Sim. Porque, como eu falei, tipo... O Ice é um... É um bicho do canal, tá ligado? Ele já é... Cara... É seu filho, mano. É, não. Ele é meu filho, mano. Pai de pet. Pai de pet. É o Ice. Pô, o Ice tá comigo há cinco anos já, velho. Cinco, seis anos. A preocupação que qualquer coisinha dele me dá é muito grande, velho. Enfim. Dá, né? Depois eu converso com o Camão com vocês, né? Sabe, rapaziada? Tô de volta. Barriga cheia, um pouco mais calmo. Vim comer. Vim junto com a Ellen. Ela tá no banheiro agora que tá passando mal. A Ellen tá enjoada, hein, mano. A Ellen vai ser mamãe. Tava zoando com ela, mano. Se vocês quiserem também, já aproveita e já zoa com ela também, cara. Eu tô zoando com ela a noite toda quando ela vai ser mãe. A Ellen tá no banheiro. Tá passando mal. E se vocês tiverem a oportunidade de falar que ela tá grávida, mano, podem falar. Os moças zoam ela muito, velho. Muito, 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 muito. Porque... Até o momento que ela vai ficar preocupada. Que eu tenho certeza que ela vai ficar preocupada. Bom... Vou ser tio. Imagina, né? É... Mas enfim. Agora voltando sobre o Ice. Eu tô mais calmo agora, tá, rapaziada? Desculpa aí. Até... Às vezes posso ter preocupado uma pessoa ou outra. Eu tô mais calmo. Tô crente que vai dar tudo certo. Porque ele vai ter nenhum problema. O meu único medo era mesmo que ele tinha começado a sangrar. Ele tava sangrando... Tava sangrando bastante. Tava sangrando muito. É... A mulher me perguntou o que eu achava melhor, né? Se eu levava ele pra casa e eu ficava de olho nele. Ou se eu preferia deixar ele lá internado já. Pra ele poder fazer os exames. Fazer um exame radiológico, né? Pra ver por dentro dele como é que tá. Ver se tem algum problema. Porque como eu falei pra vocês, o meu maior medo é que é normal. Entre os furões, geralmente furão ter tumor. Então, o meu maior medo era esse. É meu maior medo ainda. Continua sendo o meu maior medo. Pra ser bem sério pra vocês, é um medo muito, muito grande mesmo mesmo. Porque... Sabe? O Ice, ele é... Ele não é só parte do canal, tá ligado? Ele é parte, hoje em dia, da minha vida, mano. Mesmo que eu tenha a gata ali, a luz, que eu interajo bastante. O Ice, o Ice fez parte da minha história, tá ligado? Quando eu voltei pro Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um furão. Foi um vídeo muito especial pra mim. Foi um dia também muito especial. Então, o Ice, ele faz... Ele faz parte de tudo isso. Tudo que a gente fez aqui no canal. Muita coisa o Ice faz... Ele faz muita parte. Ele faz muita, muita, muita parte disso mesmo. Então, eu fiquei com muito medo. Eu tô com muito medo ainda pra ser bem sério de vocês. Eu tô com muito, muito medo mesmo. Porque... Mano... Tava sangrando muito. Muito, muito, muito mesmo. A casa dele tá com sangue. Tá ensanguentada. Chegando lá, vou ter que limpar. É... Foi do nada. Tá ligado? Ele tava bem. Até então. Ele tava com aquela bolinha atrás mesmo. Tava lá aquela bolinha atrás. Só que tipo, ela tava minimizando. Tá ligado? Tava uma bola maior. Ela foi ficando uma bola bem menor e foi minimizando. Do nada, pelo que a mulher mostrou depois que ela anestesiou ele, abriu uma ferida. Acho que ele cortou com a unha. Eu não sei o que foi que ele fez, mas abriu uma ferida ali grande. E foi o que ocasionou o sangramento... O sangramento absurdo que teve. Você entende, Mara? Acho que eu vou pedir pra levar. Mano, não dá, cara. Tudo que eu como sai. Volta. Só que isso é uma merda, tá ligado? Vai ser mamãe, hein? Vai, certeza! Caraca! Que que será que eu vou... Mano, eu acho que... Eu posso ajudar no quê? Me dar um soco. Na fralda, né? Me dar um soco. Cara, e tudo que eu comi foi pro vaso. O bom é que você tá falando comigo, o pessoal só tá ouvindo você de fora, hein? Não, deixa a pessoa escutar. Deixa a pessoa escutar? Sim. Seus relatos. É, galera. Ok? Tá muito mal, vocês não vão me ver. Então, como eu tava falando também do Ice, né? Ele vai ficar internado hoje à noite. Tá internado já, né? Hoje à noite. Lá com a mulher, ela vai ficar olhando ele. É melhor do que ficar na minha casa e eu ficar olhando. Porque não se sabe, né? Sim. Pode ser que lá em casa ele se machuque de novo. Mas é melhor lá ter atendimento a noite toda. É, lá vai ter algum horário. Tem atenção. Caso aconteça alguma coisa, ele fique mal, ele vai ter... Se ele fique mal, já vai ter tudo lá. Vai ter uma pessoa profissional. Vai ter remédio, vai ter tudo lá também. Então, não tem... Não tem erro de estar lá. Amanhã, no caso, né? Cês vão estar vendo esse vídeo, já vai ter acontecido bastante coisa, eu acho. Sim, a nossa vida tá uma loucura. Tá uma loucura. Minha vida tá uma loucura, mano. Eu ia fazer um vídeo de uma coisa, daqui a pouco é furão, aí não sei o quê. Nossa, muita coisa, mano. Enfim. E era pra minha vida tá mais louca ainda do que já tá. Se eu tivesse aceitado uma proposta de viagem. É verdade. Que eu não falei pra eles, mas tinha uma proposta de viagem aí que eu poderia viajar... Bem boa, hein, galera. Pra fora. Mas só que eu não tava com compromisso, não tinha como eu ir, não. É... Aí o que acontece? Amanhã ele vai fazer a... O... O raio-x, né? Radiologia. Exame de sangue. Exame de sangue. Vai ver o que que ele tem, o que que é. Se é uma verruguinha mesmo, o que que é, tá ligado? E se for só uma verruguinha, a gente vai fazer... Aí vem de mim, né? Sim. Fazer a cirurgia. Aí vai fazer a cirurgia nele pra retirar, tá ligado? Mas esse é o melhor. É que ele deve tá agoniado com aquela verruga. Aí tipo, ele machucou. Aí tipo, mais machucado, mais ele vai querer botar a patinha. Porque ele não tem consciência de que vai machucar, entendeu? Daí fica sangrando, fica abrindo o... O... Fica abrindo o... O ferimento. O ferimento. Aí... Fica nessas, coitado. E é bem na cabeça pra ajudar. É bem atrás da orelha pra ajudar. Né? Deve dar dor de ouvido isso também, coitadinho. Deve incomodar pra caramba. Coitadinho. Então... Mas ele vai ficar bem. Vai, vai ficar bem sim, ainda bem. Vai ficar bem, vai dar tudo certo. Aí vai fazer o exame de sangue, o outro exame. E dali, né galera? Eu acho que o dia de hoje foi bem... Bem aleatório. Bem agitado. Bem aleatório, bem agitado. Era pro vídeo ter uma dinâmica totalmente diferente. Nossa, a gente tava pensando em tudo, completamente diferente. Eu tava pensando no que... Mano, eu tava pensando na cor de esmalte. Que eu ia falar pra você pintar meu pé, véi. Ah, a gente vai ter que deixar esse outro dia então, mano. Ainda bem. Ainda bem. Relaxa, vai ter ainda. É, então é isso aí. Ainda bem que eu não tive que pintar a unha de ninguém. Mas eu preferiria ter tido que pintar a unha de alguém. Sim. Pra ser bem sincera. Pintar a unha aí no restaurante, sensações, seria mais tranquilo. Melhor do que o sufoco que eu passei, mano. Cara, tava difícil. Eu tava muito nervosa e eu não queria te deixar nervoso. E eu quieto. Sim, você quieto. Eu tava me tremendo no banco com ele, tipo... Hoje tu viu como é que eu sou nervosa? Eu já tinha, eu tinha visto nervoso. Você já tinha visto nervoso? Não, nervoso tipo... Desse jeito não, mas já. Desse jeito não. Você já me viu bravo? Não, nervoso. Eu não sei com o que, mas eu já tive nervoso assim. Já? Não lembro com o que, velho. Mas já. A gente conheceu há muito tempo, né cara? É verdade. Comemos. Comemos. É. Sem fome. A Ellen comeu e vomitou. Ai, velho. Eu acho que contando hoje foi umas nove vezes. Que você vomitou já? Você já viu já ser menina ou minha? É a merda, velho. Você seria Dindor? Dindor? Padrinho? Seria. Ok. Sabe quem vai casar? Quem? Quem que vai casar? Chuta. Eu do cofre. A tua cara. Quem que vai casar? Frango. Sério? Acho que esse ano ele casa. Ai, que fofo. E você? Quando? Eu quero ser quadrinho. Não, quando você vai casar. Quando que eu vou casar? Se você tiver um filho um dia e eu não for, madrinha, eu me mato na sua frente. Sério. Quando eu vou casar, galera, assunto pro próximo vlog. E a gente vai deixando de assunto pro próximo, pro próximo, pro próximo, pro próximo, durante uns bons anos aí, viu?